MÚSICA 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 Como vai? É, 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 é... Para daí, você. Custa um shilling para amarrar seu barco no cais. Cavaleiros? E, Lady? Sempre se lembrarão deste dia quando quase capturaram... Capitão Jack Sparrow. Atirem! Atirem! Não deixem de escape! Não! Isso não! Para! Isso não! O que você está fazendo? Incendiou toda a comida, o abrigo e o rum? Sim, o rum acabou. Por que acabar com o rum? Um, porque uma bebida vil que transforma os homens mais respeitáveis em completos patifes. Dois, aquele sinal tem mais de 300 metros de altura. Toda a marinha real está procurando por mim. Acha mesmo que há a mínima chance de alguém não nos ver? Mas por que acabar com o rum? Não! 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 Um, não! 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 Alegre! Vamos navegar, homem! Mas e o Jack? Eu não vou embora sem ele. Eu vou sim. Infelizmente, queridos, este dia será lembrado como o dia em que vocês quase... O Capitão Jack Sparrow. Dia da alma. Eu quase capturei todos em Trípoli. Teria conseguido. Não fosse pelo furacão. Senhor, não tentou navegar por ele? Então eu estou selecionado ou não? Bonito! Então eu sou digno de servir ao nobre Capitão Jack Sparrow. Ou eu devo matá-lo agora. Está contratado. Hora de ir? Obrigado, amigo. Continue. para a esquerda. Não. Vire-se. Vá para a direita. Não é uma... Olha só o que eu tenho. Eu tenho um jarro de terra. Tenho um jarro de terra. Adivinha o que tem dentro. Perdeu alguma coisa? Aí! É como o gelo. Ai! Olha só. F***. Tchau.